E aí 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 Deixa só baixar mais um E aí E aí Deixa só baixar mais um pouco Só Muito alto E aí 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 O cheiro não está tão alto assim. Ainda está um pouco, mas não está tanto. Vamos começar. Vamos rumbo! Vamos lá, vamos lá. Falt! Ouch! Even I felt that one! Oh ho! That hurt! Ouch! Even I felt that one! Oh ho! I'm in second. I have a rank too. I'm going to be in second. I'm in second. I'm in second. I'm in fourth. You see I'm in second. You see I'm in second. Mas aqui é bem Street Fighter, aqui é quebrar o carro. Prontos, vai! Prontos, vai! Prontos, vai! Prontos, vai! Prontos, vai! Prontos, vai! A linha só fica no primeiro! Prontos, vai! Prontos, vai! Prontos, vai! Prontos, vai! Prontos, vai! Valeu WMS! Obrigado pela raid mano! Sejam todos bem vindos aí! Boa tarde! Let's Rumble! Prontos! Salve o Jezibá! Salve o R8 Luigi! Salve mano! Hey Ops! Salve! Come on foarte county! Ready? Go! Stop ele! Stop ele! Even I thought that... Uh oh! You better stop these guys! Oh dear! You're gonna lose! Better luck next time! Come on tough guy! Oh dear! I'm going to be third and I'm going to go up. O que eu acho que o objetivo é jogar essas coisas ali do lado de fora. O que é isso? Oh, por favor. Oh, shit! Oh, shit! Solta! Oh, que bicho, cara! Oh, shit! 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 A física é um pouco meio bizarro, mas não é? Eu desbloqueei um personagem Vamos jogar os equipamentos... Lá no caminhão Você tem que pegar... Nossa, dificuldade para pegar o negócio Nossa, dificuldade para pegar o negócio Horrível Oh, não! Nós temos 9 assistentes! Oute contra o mascote Outex 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 Ele vai estar bem Outex 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 Boa. O que outros jovens? READY... FIGHT! OUCH! Even I felt that one! Oh, não está. Oh, oh! That hurt! OUCH! Even I felt that one! Oh, oh! That was painful! Oh, oh! That was painful! OUCH! Even I felt that one! Oho! Oho! That one painful! Oho! Oho! That one painful! Oh, let's go! Oh, oh! That hurt! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Nice hit! Oitado fala, deu até dor Oitado fala, deu até dor